Em 2019, Francisca Batista, mais conhecida como Francisca Protetora, criou um grupo de WhatsApp com a intenção de ajudar cães e gatos de rua e junto com os integrantes do grupo realizam vários trabalhos em prol dos pets que vivem em situação de vulnerabilidade São 120 protetoras do nosso grupo, né? Foi um grupo que eu formei, já está com 4 anos esse grupo que eu formei E aí eu conheci a Socorro e a Simone, né? E nós começamos a fazer um projeto no grupo para poder ajudar as protetoras Porque muitas protetoras lá sempre botavam no grupo chorando, pedindo ajuda E eu vi o sofrimento delas, a maioria são mulheres humildes que não têm condições Tomei a ideia de fazer o projeto Banco de Ração Eu chamei voluntários, amigos que eu conhecia, para doar esse de R$ 10,00, que é a contribuição que a gente cobra E com esse dinheiro nós a juntamos no final do mês e fazemos um sorteio entre esses protetoras que não têm condições No ano passado, Francisca e a Socorro Veras, junto com outras amigas, decidiram criar o projeto Rede Protetora em Ação Que visa ampliar as ajudas que incluem o resgate de animais, consulta médica, castração e outros serviços A partir do grupo, Francisco, vamos criar um projeto com o nome Rede Protetora em Ação Porque esse projeto vai desenvolver ações que possam mobilizar outras pessoas da sociedade E que possam trazer ajuda para as protetoras que fazem parte do nosso grupo Para conhecer o projeto, acesse no Instagram, arroba Rede Protetora em Ação O grupo conta com a solidariedade da população que pode ajudar comprando camisetas, participando dos brechós e fazendo doações O que a gente mais precisa é para ajudar o grupo, então precisa de material de construções Que é areia, cimento, telha, caibo e ripa, que é para fazer umas casas Que é para poder botar esses animais dentro que a gente resgata E precisando também de doações de rações e de material de limpezas E medicações para os nossos animais, que a gente precisa muito A gente posta muito pedindo ajuda de remédio para esses animais A gente posta muito pedindo as coisas A gente posta muito bom Obrigado.